Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Manera. Esse vídeozinho de hoje é um vídeo rápido. Primeiro para agradecer a Lu Carvalho. Chegou aqui a minha plaquinha que eu ganhei no sorteio dela, tá? E eu escolhi essa daqui, cultive o hábito da gratidão. É algo que eu sempre tento ter em mente, claro que a gente sempre pode estar melhorando, mas é realmente ser grata, né? Ser grata a Deus, ser grata às pessoas, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Então, Lu, muito obrigada. Essa plaquinha vai ficar aqui na minha varanda, porque é onde eu sento para cuidar das minhas plantas. Quando eu tenho um tempinho, eu venho para a varanda, eu venho para a área externa para poder estar junto da natureza. Então, ela vai ser colocada, ó, bem ali. As minhas paredes aqui não são muito boas, são todas de tijolinho. Então, eu acho que naquela parede, naquele pilar ali, vai ficar legal por ser de madeira. Esse vídeo de hoje, além de agradecer a Lu Carvalho, gente, a Lu Carvalho tem um canal maravilhoso, tá? O canal dela chama Lu Carvalho, leva o nome dela. Ela tem muitas suculentas e eu me inspiro muito nela e na Dani, do canal Bela Flora, em relação aos arranjos, tá? As combinações de suculentas que elas fazem. Normalmente, as duas são muito talentosas, tem uma inspiração, assim, de Deus maravilhosa para montar arranjos e eu me inspiro nelas. A Mel veio aqui, gente, a Mel vocês não costumam ver. Essa é a Mel. Oi, Mel. A Mel foi tirada de um bueiro, com mais ou menos 40, 45 dias de vida. Mostra seus olhos, Mel. Ela é linda, gente. Ela só esqueceu de crescer. Ela, meu esposo pegou ela num bueiro, porque iam colocar veneno para matar a mãe e os dois filhotinhos. Meu esposo conseguiu pegar só ela e trouxe para casa, né? A mãe e o outro filhote não tiveram, provavelmente, um destino tão bom quanto o dela. Nesse vídeo, eu quero dar uma ideia para vocês, para vocês estarem identificando as plantas, tá? Nos comentários dos meus vídeos, sempre me perguntam onde que eu consigo comprar essas flaquinhas aqui. Eu acho que não compensa, a não ser que vocês consigam achar em algum lugar, assim, no atacado, porque a princípio não compensa, não. Então, eu queria dar algumas sugestões, que eu já ouvi muito falar de se recortar, faz o molde. Lápis, pega uma plaquinha dessa aqui, por exemplo, você põe numa vasilha de sorvete, né? Risca e recorta. Então, serve fazer em vasilha de sorvete, em pote de amaciante. É um plástico duro que você consegue recortar e fazer isso daqui. Mas, eu tenho uma sugestão mais simples e mais rápida, tá? Que é a seguinte. Eu vi isso no canal do Luiz Gustavo. O Luiz é meu amigo, lá de Goiânia. Nós fizemos amizade pelo canal. É um adolescente, ele tem 15 ou 16 anos. Menino adorável, tá? Menino responsável, temente a Deus. Já trabalha, tem as suculentas dele e criou um canal agora recentemente. Eu vou deixar o nome do canal dele aí na tela pra vocês. E um dos vídeos dele foi ensinando a fazer essas plaquinhas de identificação. Eu achei tão legal. E depois que eu assisti o vídeo dele, por coincidência, eu recebi essas plantas aqui, ó, lá da Pé de Flor, ela utiliza a mesma coisa. E vi também, em alguns grupos que eu participo no WhatsApp, uma pessoa, acho que é a Jussi, se não me engano, ela mostrou isso também. Como que você faz isso? Essas colherzinhas descartáveis, pode ser colher, garfo, faca, descartáveis. Ela é de plástico, é um plástico duro. Você tem que usar essas canetas permanentes, tá? Que a gente escreve em plástico, ó. Essa aqui, ó, essa marca aqui que é bem conhecida. Não tô fazendo propaganda de marca, tá? É só pra vocês terem uma noção, ó. Marcador para projetor, tinta permanente, né? São essas canetas realmente de escrita permanente. Então, o que que vocês fazem? Nesse caso aqui da colher, eu não tô, não coloquei aqui o meu, o meu suporte para o celular, mas, ó, você simplesmente vem aqui, quebra, tá? E, ó, fica aqui. Então, você enfia, né? E pra tá escrevendo, gente, não tem mistério nenhum. Ó, é que é velha querência, né? Eu tenho a minha querência ali, não é essa aqui, tá? Mas aí você vem, enfia aqui na terra, tá? É... Sai barato. Isso aqui eu não comprei em uma loja barata, eu comprei em casa de festa, mas se você for em casa de material, que vende material descartável, é mais barato ainda. Então, essa aqui foi R$6,50 unidades. Vocês só tomem cuidado que, por exemplo, aqui em casa eu tenho dessa, ó. Essa aqui, a não ser que o nome seja muito pequenininho, é... Ela não é legal, porque essa parte aqui, ó, é muito fina, tá? Então, quando vocês forem comprar pra fazer, tenta observar isso, ser grossinho, igual essa aqui que a Adriana da Pé de Flor me mandou, tá certo? Então, você consegue escrever. Eu acho que fica super bonitinho, chama até menos a atenção do que isso aqui, ó. que é grande desse jeito. Não dá trabalho, né, gente? Convenhamos, não dá trabalho nenhum e sai quase que de graça, né? É... Mas se você estiver disposto a ter um trabalhozinho, você pode reaproveitar aí, reutilizar as embalagens, os potes de sorvete, embalagem de amaciante, galões de material de limpeza e estar cortando no formato que você quiser, que também fica muito legal. Tá aí a dica, tá? Eu acho que é melhor do que realmente comprar dessas plaquinhas, a não ser que vocês consigam em algum lugar pra comprar mais em conta. Eu realmente não consegui, não... Eu pretendo agora usar a... O cabo. Fiquem todos com Deus, meus amigos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.